Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Novo modelo de ensino médio, redução no financiamento estudantil, expansão do ensino superior público. A educação vive diferentes desafios em um momento em que a crise econômica e o novo regime fiscal podem reduzir o investimento no setor. Este é o tema desta edição do Palavra Aberta. Nosso convidado é o deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, integrante da Comissão Permanente de Educação da Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, bem-vindo. Obrigado. Deputado, vamos começar falando do FIES. Terminaram no último dia 20 de fevereiro as inscrições para o FIES. Esse modelo ainda é o mais adequado para o financiamento da educação? É um dosso. A educação tem que ser financiada de diversas maneiras. O FIES foi uma maneira de poder dar uma oportunidade ao lado do que a gente chamava de ProUni, que é o ProUni. O FIES é, hoje, uma grande ferramenta que possibilita, dentro da escola superior privada, que muitas pessoas possam ter acesso ao ensino, com uma contrapartida que, depois de formado, ele teria condição de pagar por um curso que, antes de formado, não teria. Você tem aí, na verdade, a maneira como foi organizado o FIES, uma proposta muito boa, na minha opinião, mal gerida. O que acontece hoje? Nós temos muitos alunos atuando e recebendo o FIES sem precisar e muitos que precisam sem poder ter. Então, acho que é um grande programa. Ajuda e está ajudando muitas pessoas terem acesso ao ensino superior. Precisa de um pouco de gestão melhor, mais aplicada. E que é óbvio que, dentro do planejamento do programa, é quando você vai fazendo, que você vai vendo as distorções. E acho que é uma ferramenta fundamental para o Brasil passar essa etapa importantíssima da inclusão, principalmente do ensino superior. Deputado, essa falta de gestão aí, de controle, onde é que daria para corrigir isso? Seria um papel do governo, das próprias universidades? Como equilibrar isso? Aí, é sempre um debate importante de se ter. Tem um debate ideológico por trás dessa sistematização, que trata ensino, não pode ser comércio. E a relação entre as instituições e o governo, ela precisa ser de inserção de oportunidade estudantil, e não de inserção comercial como oportunidade das universidades. Em alguns momentos houve um exagero nesse programa. Alguns grupos que representam economicamente uma força, no ponto de vista do âmbito da educação, houveram um privilégio, tiveram cotas maiores do que os outros. Alguns cursos tiveram um privilégio sobre os outros. E, na verdade, também, o critério que foi organizado para quem pode receber o FIES, foi algo que ainda não está bem estabelecido. Quer dizer, dentro dessa gestão, o que eu acho que é mais importante fazer é que a gente possa privilegiar, principalmente, aquele que precisa estudar e não tem condição, começar por aí e fazer... Eu acho que o Brasil tem o direito e a necessidade de usar essa ferramenta também para direcionar áreas que o Brasil precisa crescer, áreas que o Brasil precisa se organizar, com demanda de preparação para o mercado, pensando num Brasil de 20, 30 anos para frente. Então, se a gente está faltando médicos hoje, vamos abrir vagas para que a gente não precise mais importar médicos de fora, que a gente dê oportunidade para a formação. Da mesma maneira, se a gente está percebendo um mercado que avança nas engenharias, em construções, então, que a gente possa preparar um cenário através do direcionamento do FIES, para que você, além de aproveitar a aptidão da pessoa também, consiga direcionar para áreas que vão ajudar o país a construir. Acho que esse é o papel do governo. Fazer uma organização de planejamento para que a gente possa direcionar o futuro do país e depois, principalmente, conseguir fazer esse grande desafio que é dar para quem merece, sem deixar que quem não precise tome a oportunidade de quem só teria condição se fosse através desse processo. Deputado, outro problema que o programa tem enfrentado é inadimplência. Tendo em vista que a gente vive um momento de crise econômica e um desemprego muito alto, será que seria o caso de se mexer nessa carência hoje, depois que o estudante termina o curso superior, ele tem 180 meses para começar a pagar. Será que teria que ser flexibilizado esse prazo para que essas pessoas que estão entrando no mercado ainda com dificuldade de se encaixar no primeiro emprego tivesse um prazo maior, talvez? Algo a se estudar. É importante a gente dizer, temos que saber também, porque muitas vezes o que ocorre é que a pessoa ingressa no mercado de trabalho acaba optando, em algumas vezes, por acabar não quitando a sua parcela, mesmo tendo a oportunidade de trabalho. Isso acontece muitas vezes. O que a gente precisa entender é aonde está falhando e por quê. Eu acho que, principalmente, é saber esse estudo. Por exemplo, a pessoa formou e está de carteira assinada e está inadimplência, esse dado é importante para que a gente construa um cenário para que a gente possa reduzir a assinada de implência, porque é bom lembrar que, à medida que a assinada de implência é reduzida, também é novo financiamento para outras pessoas terem oportunidade como elas tiveram. Então, acho que esse é um estudo importante para que a gente possa manter a roda girando e dando oportunidade para que todos possam ter acesso ao benefício. Deputado, agora falando um pouco de ensino médio. O presidente Michel Temer acaba de sancionar o projeto de reformulação do ensino médio. Como que vai ser o acompanhamento da Comissão de Educação e da Câmara à implantação desse projeto, dessa reformulação que é bastante profunda no ensino médio? Primeiro, assim, parabenizar o governo pela iniciativa, a coragem de enfrentar. O tema da educação não é um tema fácil de poder ser discutido. A educação é a base de qualquer país se estruturar. A do Brasil não vai ser diferente. A gente percebe que os grandes países que se desenvolveram e tiveram um pulo dentro da sua organização econômica fizeram isso através da educação. Haja visto o Japão, Coreia do Sul, os próprios Estados Unidos, mas eu pego os exemplos da Coreia e do Japão que se reconstruíram e a própria Alemanha se reconstruíram após guerras investindo muito na questão da educação, conhecimento, produção, geração de novos produtos. O que eu acredito é que a Comissão de Educação tem um papel preponderante na organização desse novo momento. O governo enfrentou um assunto que era muito importante que fosse feito, porque a escola de hoje é a mesma escola com poucas mudanças 100 anos atrás. Mas o mundo é totalmente diferente. Então o governo aproveita as aptidões, dá oportunidade para que os jovens, à medida que eles vão percebendo que têm suas aptidões, já irem se direcionando para que possam ter um conhecimento mais apurado dentro da sua área de conhecimento ou de facilidade ou aptidão e permite com que a gente possa reconstruir uma nova escola. Se a gente não entender que a escola de hoje precisa se modernizar, modernizar o professor, valorizar o professor, porque é a base, um professor que é bom, mas recebe pouco, ele vai fazer outra coisa ao invés de dar aula. E aí você tem um desafio enorme na educação, passa pela valorização dos professores, a capacitação deles para que a gente possa usar o aparato tecnológico para tornar a escola mais atrativa. Hoje você tem tablet, computador, internet, lousas digitais, tudo isso moderniza e dá um novo ambiente para que você possa lecionar, estudar e poder avançar. Se a gente tiver uma escola moderna, eu tenho certeza que nós vamos ter alunos melhores e uma educação que vai dar um salto para que isso aconteça. Agora, para isso, é muito importante que, e essa foi a visão clara, que o ministro Mendonça, ao lado do governo Temer, que tiveram a coragem de propor uma medida provisória que discutiu nas duas casas durante praticamente seis meses toda essa questão, e tanto que foi aprovada na Câmara, no Senado e foi a sanção. Esse é um grande passo para que a gente possa transformar a educação do Brasil. não é o único. E a função da Comissão da Educação é agora acompanhar como isso vai se desenvolver na implantação, como isso precisa se aprimorar, mas eu não tenho dúvida que a escola de hoje precisa ser aprimorada cada vez mais, acompanhando o aparato tecnológico, acompanhando a sua modernização e sem deixar, obviamente, a sua maneira clássica de ensinar que é uma maneira importante e que a gente precisa saber casar tudo isso, a qualidade dos professores, a necessidade do aluno e a modernização tecnológica que se impõe sobre todos nós. Deputado, agradeço a sua participação, o nosso tempo se esgotou. Já deixo o convite para o senhor voltar para falar desse trabalho da Comissão de Educação. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Eu conversei com o deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, sobre ensino médio e ensino superior. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Essas e outras edições do programa também estão disponíveis na internet. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Daniela André e até o próximo programa. Eu sou Daniela André.